O toque do sino abre-nos a porta para um mundo diferente. Entramos na vida de Mariana, uma das relações públicas da FIL, que abdicou de uma vida estável para viver rodeada de 80 cães e 24 gatos no meio do Alentejo. Jordão foi impulsionadora dos referidos, Canil Gatil, que conta com mais de 10 anos de vida. Mesmo ele tendo morrido, eu acho que não me sentia bem comigo mesmo, mas se não continuasse aos animais que deambulavam por aqui, para a povoação. E eram muitos, muitos mesmo. A Associação Canil e Gatil, os referidos do Alentejo, surgiu da necessidade de dar uma resposta aos animais abandonados e maltratados na região do Alentejo. Tem como objetivo dar abrigo a cães e gatos abandonados, procurando depois encaminhá-los para adoção ou para famílias de acolhimento temporário. Sei que assim que a Associação foi fundada, eu sei que de imediato, passado para aí um mês já havia 30 cães na Associação. E foi isso que me levou, foi a palavra dos autarcas, que pensei que era uma palavra, que tinha uma palavra, que tinha uma palavra, aliás. E foi isso que me levou a fazer a Associação, porque os animais eram muitos, eram os ciganos que acampavam aqui, que deixavam os animais abandonados, os cães que vinham nas carruagens do caminho de ferro, de pessoas que não queriam os animais, metiam-os nas carruagens, e aqui era um ponto de paragem, e pronto. E depois souberam que a Associação existia, então aí é que foi uma coisa por demais. Toda a gente já vinha aqui por cães. A Associação é uma entidade sem fins lucrativos, destinada a proteger animais domésticos. O respeito e o carinho são recíprocos. Os animais dão força à Mariana na sua luta diária para enfrentar as dificuldades da vida. Este cão, este cão não me conhece de lado nenhum. Este cão está cá há um mês e meio, mais ou menos. Mas é como se tivesse vivido toda a vida comigo. Porquê? Porque ele dá um ano e tal que andava abandonado. Segundo o que as pessoas me disseram, que diziam, que o viam lá, e eu até pensei que o cão tivesse todo, porque era um caniche. E o cão sente-se agradecido. Eu acho que isto é uma prova de tomar as pessoas, serem como os animais. Isto é uma prova de carinho, uma prova de amor a ele. Então aqui tem... é como se o David tivesse vivido comigo. Postagiários que vêm do estrangeiro são uma grande ajuda no tratamento dos animais e no apoio à Associação, visto que os jovens da zona não demonstram preocupação com estes casos, existindo apenas o voluntário. Eu não vim um jovem nosso, português, tirar um dia que seja de férias para vir aqui ajudar no canilo. E eles tiram um mês de férias, o tempo que têm de férias, e vêm. Quem diz voluntários diz os estagiários, os universitários, que vêm fazer o estágio aqui na Associação. Se vêm fazer aqui na Associação, é porque alguma coisa de bom a Associação tem. E nós, em Portugal, ainda não aprendemos a gostar dos animais. E aí E aí E aí